Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados quase 18.400 focos de incêndio entre os dias 1º e 7 de setembro deste ano na Amazônia. O número é maior do que no ano passado. E acredite, a fumaça vinda de lá chegou aqui no Paraná, deu pra ver aqui em Maringá e na região. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o mestre de meteorologia, Renan Araújo. Tudo bem, Renan? Olá, tudo bem e você? Tudo jóia. Renan, é muita fumaça, né, pra chegar até aqui, assim? Ah, sim, com certeza, né, isso aí é proveniente, tem que ter muitos focos de queimada pra conseguir que seja percebida essa fumaça aqui na região nossa a uma distância aí de cerca de 3 mil quilômetros de distância em linha reta. A gente começa a perceber, quer dizer, a gente já confirma, na verdade, o quanto o ser humano está destruindo a natureza, né? É, isso é reflexo do que tem acontecido lá. Às vezes a gente acha que não influencia a nossa região, mas ficou evidente visualmente até o quanto a gente é influenciado pelos ventos vindos da região da Amazônia. A umidade que acontece aqui na região nossa, nossa região é considerada uma região chuvosa, ela é proveniente da Amazônia. Então, assim como vem a fumaça, vem a umidade. Então, se continuar acontecendo tantas queimadas como vem acontecendo nos últimos anos, nós vamos ter problemas com umidade daqui a alguns anos na nossa região. E aí não só a natureza, mas a nossa saúde também acaba sendo muito prejudicada, né Renan? Aí bastante, principalmente quem tem problemas alérgicos, porque a fumaça traz contigo poluentes. E esses poluentes, eles abaixam, principalmente à noite, a camada diminui, então fica uma concentração muito alta de aerosóis, que são os poluentes. E aí quem tem problemas alérgicos sofre bastante, afinal de contas prejudica o pulmão, prejudica a respiração, e isso associado à baixa umidade relativa do ar, foi muito prejudicial para a saúde das pessoas. Agora, o tempo estava muito seco, né? E agora deu essa melhorada. Deve apaziguar um pouco ou a gente ainda pode ver aí fumaça daqui a uns dias? Assim, a melhor maneira de diminuir a fumaça realmente é a chuva, porque a chuva faz os poluentes descerem até a superfície terrestre e leva embora do céu, eu posso dizer dessa forma. Então, essa chuva generalizada que está acontecendo na nossa região vai terminar com as fumaças que estavam vindo da região Amazônia. Se semana que vem continuar tendo focos de queimados elevados e continuar vendo esse vento, que a gente chama de jatos de altos níveis, para cá, ainda temos uma possibilidade de vir fumaça, sim. Porém, para semana que vem já tem uma previsão de um pouco mais de chuva, então, a princípio, não vamos ter mais tanta fumaça quanto nós vimos ultimamente. É, a saúde agradece, né? Essa chuvinha, porque, viu? Minha voz no começo do programa estava falhando justamente porque choveu, mas foi muito tempo seco, né? Agora, boas notícias em relação à chuva, estamos nesse finzinho de inverno aí, como é que fica o tempo? A gente percebe... Amanhã ainda tem um pouquinho, né? É isso aqui para a região? Amanhã tem uma possibilidade baixa, estávamos observando a imagem de radar e de satélite, amanhã a possibilidade de chuva é baixa mesmo, o maior acumulado foi hoje mesmo na região. Estamos bem ansiosos em relação à chuva, porque agora vai começar o plantio da safra de soja. Os agricultores estão ansiosos para ver se semana que vem, se a chuva vai dar uma diminuída para o solo permitir o plantio, porque também não pode ter muita umidade no solo. A princípio, vamos ter uma boa safra, estamos com uma previsão de chuva na média e ligeiramente abaixo da média. Isso, a princípio, indica que não vamos ter seca generalizada na região. Então, para a chuva, por enquanto, estamos bem ansiosos e otimistas para essa safra. A primavera vai ser um pouquinho mais úmida? Vai ser mais úmida que o ano passado. O ano passado nós tivemos problemas de seca, ficamos vários dias sem chuva, até mesmo sem aquelas pancadas isoladas na nossa região. Porém, como a previsão está um pouco mais otimista este ano, então vai ser sim mais úmida. E outubro vai ser um mês bem quente. Então já se prepara, porque é primavera ainda, bem antes do verão, mas já vai ser aquela primavera caprichada no calor. Vai ser uma primavera bem típica paranaense. Aquelas chuvinhas isoladas ao final da tarde, temperaturas sobem, aí quando passa aquela chuva, dá a sensação de que esfriou, mas não passa de sensação térmica. Então vai ser uma primavera bem interessante para nós. Eu estava vendo que para as próximas semanas já tem previsão de 34, 35, é isso mesmo? Tomara que se enganem. Tem alguns modelos que estão prevendo isso, mas dois, três dias, então acredito que está um pouco exagerado esses modelos, são poucos modelos. A maior parte está dando aí até a casa de 30, 31 graus. Então vai dar para a gente respirar um pouquinho mais, né? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Até o próximo.